Cheiro de pneu queimado, aburado ou furado, o X9 foi torrado Eu quero contenção do lado, quem tira no miolo e meu fuzil tá destravado Eu vou, eu vou quem for dispor, que venha e se bater de frente Esse é o Nogueira, porra, esse é o Nogueira, porra, esse é o Nogueira, porra Esse é o canal cabalhão Ela pode na 17, pode na 17, pode na 17, pode na 17 Senta por cima gostoso, na sequência do senti trepa Senti trepa, senti trepa, senti trepa, senti trepa, senti trepa Na sequência do senti trepa Senti trepa, senti trepa, senti trepa, senti trepa, senti trepa, senti trepa Cheiro de pneu queimado, aburado ou furado, o X9 foi torrado Eu quero contenção do lado, quem tira no miolo e meu fuzil tá destravado Eu vou quem for dispor, que venha e se bater de frente Esse é o Nogueira, porra, esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra, esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra, esse é o Nogueira, porra Senta por cima gostoso, na sequência do senti trepa Senta por cima gostoso, na sequência do senti trepa Senta por cima gostoso, na sequência do senti trepa